Hoje é dia 11 de setembro, são 9h47 da manhã e eu tô saindo pra ir pra minha aula de dança. Como eu sei que tem muita gente que perguntou se eu ainda tava indo pra dança na live da semana passada, então cá está o registro de eu indo pra aula de dança. Além disso, falta uma semana pro meu aniversário. Tchau, tchau. Tchau. A aula de bala é feita, tô morrendo. Cheguei em casa e fui direto pro banho, agora são mais ou menos umas 11h30, 11h40 e eu vou passar um cafezinho, porque eu sei que já tá quase na hora do almoço, já são quase meio dia, mas pra começar um dia bem é necessário tomar um cafezinho preto, não é verdade? Cafezinho passado, tô muito mais viva agora. A gente vive falando que tem dias que a vida adulta dá, e ela deu bastante pra gente nas últimas semanas, mas tem dias que puta merda ela cobra. Tem dias que simplesmente parece que a gente não pode acertar. Um monte de coisa dá errado, você já não acordou bem, tem uma sensação aqui no meu peito de que alguma coisa vai desandar. Desculpa, é o meu. Tem horas que parece que simplesmente as coisas nunca mais vão funcionar, que nunca vão dar certo, e às vezes nem precisa acontecer nada pra isso. A real é que a gente se sente assim, simplesmente porque ou tem muito mais coisa do que dar conta pra fazer, ou então porque bate a bad, ou porque a gente tá se sentindo mal e precisa ficar quieto. Só que nem sempre a gente pode. Hoje é uma segunda-feira normal, como outra qualquer, e como eu já falei antes, apesar da gente ter um trabalho que permite que a gente tenha horário flexível, isso não quer dizer que a gente não trabalhe. Falta exatamente uma semana pro meu aniversário, e a real é que eu deveria estar empolgada com isso. E eu até tô, mas hoje o dia foi tão pesado assim, teve uma vibe tão meio errada, que acabou que eu nem pensei muito sobre isso. Eu acho que nesses dias o melhor que a gente pode fazer é se respeitar e fazer as coisas um pouco mais devagar. Mais ou menos aquele assunto que eu falei sobre se cuidar uma semana atrás, só que num nível um pouco mais intenso. Porque afinal de contas, se a gente não melhorar dessa sensação hoje, amanhã tende a estar pior do que hoje. Ou exatamente igual, o que também seria ruim o suficiente. Mas aproveitando, eu não sei se eu fui clara o suficiente sobre isso. O fato é que eu sou uma pessoa que sou completamente insana e maluca por aniversário. Se tem uma coisa na minha vida que eu amo, é o dia do meu aniversário. Muitas pessoas vão dizer que é meio insano alguém gostar tanto assim de aniversário. Outras talvez não acreditem no quanto eu gosto de aniversário. Mas o fato é que vocês vão acompanhar o decorrer dessa semana, e muito provavelmente vocês vão ver o quão nervosa e o quão ansiosa eu vou ficando quanto mais perto chega meu aniversário. Junto a isso, na sexta-feira, minha mãe chegar aqui. E eu sei que vocês estão morrendo de saudade dela. O que quer dizer que a gente precisa ir ao mercado fazer compras, porque essa mulher não pode chegar aqui e não ter nada em casa, não é verdade? Senão ela vai ficar achando que a gente não se cuida e tudo mais. É melhor evitar isso quando sua mãe vem te visitar. O que mais que a gente precisa fazer? Feira. Depois, quinta-feira, né? É. Ou yes. Antes da mamãe chegar. Então. Pois é. Pra ela ver bastantes legumes e bastantes frutas. E o lance é que a gente tem tentado fazer compras do mês pra casa, porque a gente acha que assim a gente economiza mais e já deixa tudo que precisa estar em casa em casa. Porque se não chega no final do mês e a gente tá sem grana, e aí precisa sair pra comprar coisa e pra fazer comida pro dia a dia. E isso é uma das piores sensações do mundo. É melhor já gastar todo esse dinheiro logo no começo do mês, que aí já fica tudo acertado. E também comprar em grandes quantidades faz economizar dinheiro, por incrível que pareça. Porque você entra menos vezes no mercado. Compras feitas, tudo garantido pro mês, ou quase isso. É claro que eu e Felipe aprendemos da pior forma possível que economizar dinheiro não pode querer dizer se privar de tudo que você gosta de comer e de tudo que tem no mercado de gostoso. Claro que você precisa medir o quanto você vai comprar de cada coisa, senão você realmente vai falir numa dinheiro que ter conta. Mas, por exemplo, hoje tinha esses pãezinhos de queijo congelados na promoção e a gente tá tendo um dia bem mais ou menos. Então a gente comprou três pacotes pra arregaçar, né? E vamos comer um pãozinho de queijo que eu vou assar agora, porque às vezes a gente precisa desses quentinhos assim, pra poder o dia dar uma melhorada e pra poder incentivar a gente a continuar economizando. Senão não economizar dinheiro vira um peso. Pão de queijo pronto. Antes de comer, eu vou dar uma organizada nessas compras aqui, porque elas precisam ser guardadas, senão elas vão morar o mês inteiro dentro dessas sacolas. E se tem uma coisa que a vida adulta nos ensinou, é que se a gente não fizer as coisas logo, a gente de fato não faz nunca. Como os dias às vezes são corridos, é só isso que acontece. Então, as coisas de armário estão guardadas, as coisas de geladeira estão guardadas. E agora... Vou comer um pãozinho de queijo. Acabamos de fazer a live e agora o Felipe tá fazendo uma jantinha. E a gente vai ficar quietinho pra melhorar e amanhã estar aqui melhor do que hoje. Afinal de contas, de vez em quando, a gente precisa só se respeitar e não ficar forçando a barra. Desculpa se esse vídeo tiver ficado um pouco curto ou um pouco chato. É só assim que a vida normal é. Tchau. E até amanhã. É o meu. Era o alarme pra pegar o adredom, ela não veria. Tá tudo bem. Falando desde adulto. Ok.